Oi, amorzinho da vida! Tudo bem, meu bem? Sejam bem, eu também estou ótima! E vamos hoje de produtinhos da Abelha Rainha, maravilhosos! Hoje pela Vitória Distribuidora, que vocês sabem que é a distribuidora onde eu conto produtinhos da Abelha Rainha. Geralmente as minhas amigas também compram, eu também compro com umas coisinhas. Então, a minha distribuidora é a Vitória Distribuidora, que eu amo, são uns fofos, maravilhosos, super atenciosos, tá? Tem aqui embaixo na descrição todos os contatos deles, tudo o que eles oferecem, está tudo aqui embaixo na descrição. É só vocês baixarem aqui, ó, e dar uma lida. E a nossa colinha está aqui, ó, da Vitória Distribuidora, maravilhosa! A Abelha Rainha, isso eu estou começando a conhecer a marca ainda, né? Não conheço nada, estou começando a testar os produtos. Cara, já se inscreve aqui nesse canal, você caiu no canal certo! Se inscreve no canal, deixa o nosso like do amor maravilhoso, que é assim que eu sei que vocês realmente gostam do conteúdo aqui desse canal maravilhoso. Like do amor, se inscreve no canal e vamos começar esse vídeo! Lembrando que nessa sacolinha maravilhosa também tem produtinhos meus, tá? Tem aqui o boleto que vem junto, ó. Tem o boleto, vem tudo certinho pra pagar. Ninguém quer boleto, né, Vitória? Ninguém quer. Então eu vou abrir aqui a sacolinha. Eu lembro que o mês passado, eu acho que como tinha mais produto, veio numa caixa. Mas dessa vez veio na sacola, depende, tá? Depende do mês, depende da quantidade de produto. Vem na sacola ou vem na caixa. Já abri aqui. Ai, meu Deus, que emoção! Tem muitas coisinhas legais dessa vez, então vamos começar! Vamos começar então. Temos aqui dois sabonetes a raiz. Sabonete líquido facial a raiz, mas sempre viva. Olha só. Dessa vez veio logo dois pedidos, tá? Não são meus, são pedidos aí das minhas familiares, né? Esse sabonete é maravilhoso, inclusive eu tô usando ele, tem exatamente 20 dias. Só vou terminar de usar mais essa semana e vou vir fazer um vídeo aqui falando da fórmula dele, porque mudou, né? Na verdade, mudou muita coisa. Então eu vou tá vindo aqui fazer uma comparação com o antigo e com o agora. Eu não tenho mais o antigo desse, mas eu lembro muito bem dele na minha pele, o que o antigo fazia, como é que era tudo. Então eu vou tá fazendo um vídeo atualizado sobre o sabonete aqui da Renovil, de a raiz, que é o meu sabonete preferido. Temos também perfume For Woman, olha só aquele sense, tá? Feminino. Eu tenho desse perfume, eu amo. Tem vídeo dele aqui no canal também. É um perfume maravilhoso, super cheiroso, aquele cheirinho que a gente gosta, aquele docinho que a gente ama, sabe? Uma fixação maravilhosa na pele. Então é um perfume que vale muito a pena você que gosta de perfume, que coleciona perfume, que é viciado igual eu. Vale a pena você ter, tá? Porque ele é muito maravilhoso, esse sense aqui da velha rainha. Temos também aquele creme anti-rugas, ó. Esse daqui é da minha prima. Eu comprei, eu fiz aquele vídeo de rotina aqui no canal, ela assistiu e ela amou e pediu também. Aquele da Mixderm, da linha Mixderm. Creme anti-rugas com colágeno. Lembra que eu usei aqui com vocês? Então temos aqui um também. Esse daqui eu lembro que é bem da Cate. Vou te levar, Cate. Ah, esse daqui é umas comprimidos de berinjela. Vem 70 comprimidos, olha. Nunca tomei, gente, mas fala que ele é bom pra colesterol, né? Se eu não me engano. Recomendação do consumo. Eu tirei dois comprimidos, duas vezes ao dia, junto às refeições. Se eu não me engano, ele é bom pra colesterol, tá? Eu nunca usei, nunca tomei e nunca me tratei com isso daqui. Se vocês já usaram, já tomaram essas linhas de comprimidos, de cápsulas, comenta aqui embaixo, né? Pra gente saber se realmente funciona, se realmente acontece. Creme reparador intensivo para as mãos, babas de caracol. Esse daqui é da amiga, da minha prima, né? Que ela pediu o serviço também, a minha prima comprou e a amiga dela quis também. Aqui está a amiga da minha prima, o seu creme para as mãos. Nunca usei também esse creme, não sei se ele é bom, se ele realmente funciona. Ai, gente, shampoo ativador de crescimento da velha rainha. Esse daqui é da Bia. A velha rainha, vamos encontrar, amiga. Olha só, ela comprou o shampoo, ela já comprou uma vez, ela amou e comprou de novo. Porque ela está adorando, ó. Realmente, eu já usei dele também e ele realmente faz o cabelo ficar... Ele ativa mesmo no crescimento, fora o brilho que ele dá, porque ele é um shampoo transparente. Aí fala que ele é alecrim, gengibre, raiz de malva e orgiga. Né? Essa embalagem está muito bonita, viu, ovelha? Novas embalagens. Ah, temos também o efeito Botox, ó, da Renovil. Eu tenho dele, eu amo. Vocês me perguntam muito lá no Instagram se ele realmente dá um efeito, se ele realmente acontece sim, gente. Fora que esse negócio, ele é muito viciante, ele vicia, sabe? Você está passando ali ou você não quer parar de passar mais. Você quer passar todos os dias. Tanto que eu uso muito ele de dia e à noite também antes de dormir, na rotina noturna, eu também uso dele. É muito maravilhoso, muito maravilhoso, tá? Ele é um Botox, ser um preenchedor para a área dos olhos e lábios. Sabe quando fica aqueles rachadinhos aqui? É mais pra idade, né? Quem tem uma idade mais avançada, que tem aqueles rachados assim nos lábios. Então ele é muito bom também pra isso, tá? Eu também passo no bigode chinês. Passo em tudo. Passo no bigode chinês, passo nos olhos e passo na boca. Fica a dica aí do bigode chinês. Aqui, gel de cânfura para massagem de hernica. Olha só, esse aqui da minha amiga também, da Lilian. Chegou suas coisinhas, amiga. Já usei também, amo. Falo pra vocês que eu não fico sem esses gels de massagem da Bom Médicos, porque são muito maravilhosos, gente. Que tem dores musculares, má circulação. Esses Bom Médicos são muito maravilhosos. Indico assim, ó, de olho fechado pra vocês. Esse daqui é da Lucis. Não é da Abelha Rainha. Esse aqui é da Bricka, da minha prima. Olha só, aquele sabonete de acne que eu já usei ele por muitas vezes. Acabou. Eu usei de nó, acho que eu usei uns 3, 4 frascos desse daqui. Então eu usei por quase um ano esse sabonete. Eu amava. Ele é muito maravilhoso, mas não é da Abelha. É da Lucis, tá? Da linha, da marca Lucis. É catálogo também. A Vitória Distribuidora também trabalha com a Lucis, tá? E aí eu amo esse sabonete, gente, que tem a pele acneica, a pele oleosa. Meu Deus, vocês precisam dessa linha acne da Lucis, tá bom? Só entrar em contato com a Vitória porque eles também tem, eles também revendem. E cara, de verdade, tem a pele muito oleosa, uma pele cheia de espinha, uma pele difícil porque a minha pele era assim. Vocês vão amar essa linha acne aqui da Lucis. Esse sabonete é divino. Tanto que é o segundo frasco que a Bricka compra de mim. É o segundo frasco que ela compra. Porque ela amou muito e a pele dela também é bem complicada, né? Bem oleosa, bem acneica. E ela se apaixonou e comprou outro. Então, ó, você que tá na pele igual a nossa, vocês vão gostar. Aqui um carvão ativado. Olha só, da Mixderm também. Esse daqui também é da Bia. Você sabe que é uma das minhas linhas preferidas da Abelha Rainha. Essa linha de carvão ativado. Porque eles têm uns sabonetes foliantes, né? E tem a máscara. E eu usei também por muito tempo. Por mais de um ano eu usei esse kit. Na época que eu tava começando a rotina facial, por conta do meu sessão ovário, e me ajudou muito essa linha aqui de carvão ativado, tá? Também é uma linha que eu indico demais pra vocês. Da Abelha Rainha Mixderm. Crem para os olhos, ó. Pés de galinha, que eu também amo. Sabe por que que tem aqui muitos produtos que eu já usei? Por quê? Quando eu vou mandar pedidos, né? Que eu mando pra família, no grupo da família lá. Eu só mando os produtos que eu realmente confio. Os produtos que eu uso muito, que eu já usei bastante. Que vale, que realmente acontece. Aí a família toda quer, né? Que eu mando as fotos lá no grupo da família. Gente, eu vou mandar pedido da abelha. Ó, esses aqui são os que eu mais gosto, que eu mais usei, que eu mais aprovo. Aí todo mundo pede. Então por isso que tem produtos aqui que eu já usei. Tô falando aqui com propriedade, que realmente funciona, que realmente vale a pena, né? Porque são produtos que eu já usei muito nessa vida. E esse daqui eu ainda uso. Eu ainda uso ele. Eu fico intercalando ele com Botox. E é divino, gente. Esse Time eu usei, acho que uns quatro desse daqui já. Muito maravilhoso pra linha, sabe? Pra tirar a linha, amenizar as linhas. Esse eu indico pra você que já tem aí uns 23 anos, sabe? Que tá indo aí já pra 25 anos. Já pode usar esse daqui da linha Time, tá bom? Aí temos aqui uma base fortalecedora, né? De casco de cavalo, tá bom? Esse daqui é uma surpresa que eu tô preparando pra vocês. Então, pra quem é do Instagram, na verdade, eu comprei algumas coisinhas. Porque aqui no YouTube, minha filha, tá difícil esse sorteio, gente. Tá, eu preciso conversar com vocês, mas vou mandar por stories aqui no YouTube. Porque todo link que eu coloco, que eu pego aqui, né? Que eu coloco aqui, o YouTube veta. Veta e veta. Então, tá uma luta. É aquilo, né? Eu tô insistindo em fazer aqui no YouTube uma coisa que não pode fazer. Essa é a real. No Instagram seria muito mais fácil, mas aqui no YouTube é mais complicado. Então, gente, assim... Eu sigo tentando. As coisinhas de vocês são tudo aqui do sorteio. E eu não queria, sabe? Desistir. Tá difícil, mas eu não queria desistir desse sorteio. Enquanto eu não vejo, assim, que realmente não tem jeito, eu vou tentar fazer o sorteio aqui. Nem que a gente chegue a 50 mil inscritos, mas eu vou tentar fazer um sorteio aqui, sim. Comprei também esse daqui, ó. Um cero anti-sinais. Esse daqui acho que é meu, se eu não me engano, da Lúciz. E eu comprei porque eu queria testar. Eu sempre quis testar esse cero da Lúciz e eu comprei pra mim. Pra gente testar e fazer umas comparações também de outras linhas, com outras marcas, né? Então, vamos ver o que será desse cero aqui da Lúciz. Temos também aqui um delineador líquido. Lembra? Eu coloco ela no Instagram. Qual que vocês querem que eu teste? O azul ou o rosa? E o rosa ganhou. Então, teremos vídeos desse produto aqui no canal, cara. Vou gravar já pra vocês esse delineador aqui, rosa, da Abelha Rainha, da linha Love Colors. Aqui também, um corretivo amarelo, que também é da minha amiga. É o segundo que ela compra. Eu nunca usei corretivo, mas já é o segundo que ela compra deles. Então, deve ser bom, né? Na verdade, esses corretivos de bastão da Abelha Rainha são ótimos. Eu já usei os normais, né? Não os coloridos, os normais. E eu amava a cobertura deles. Então, esse aqui deve ser tão bom quanto, tá? Vou perguntar depois pra ela um feedback do que ela acha, que eu nunca perguntei. Mas já é o segundo que ela compra, gente. Se é o segundo, é porque ela gostou muito, né? E por último, de produtos, temos aqui um Dermopés, Milagre dos Pés. Olha só. Eu sempre ressalto aqui no canal, nessa playlist da Abelha Rainha, que nós temos uma playlist aqui da Abelha, que a linha Dermopés da Abelha Rainha, na minha opinião, é uma das melhores linhas da marca, cara. É muito surreal o milagre que esses cremes fazem no nosso pé. Gente, é sério. A minha irmã tinha... Eu sempre falo pra vocês. Minha irmã tinha o pé da roça. Sabe aqueles roceiros que passam o dia inteiro na plantação, descalço? Era o pé da minha irmã. E ela começou a usar ele com o Milagre dos Pés, aquele rosinho que parece o vidrinho de pirona. Então, aquele vidrinho de pirona, parece. Ela começou a usar os dois à noite e colocava meia. Cara, o pé dela, se vocês veem o pé dela, vocês não acreditam do antes e depois, não acreditam. Então, eu sempre ressalto que essa linha Dermopés é um milagre realmente para os nossos pés, tá? Aproveita que estamos no inverno aí, que não estamos mostrando tanto os pés. E compra, gente. Compra porque vale muito a pena você que tem rachaduras. Ele sara. Ele sara de um jeito que eu não sei te explicar. O bacana é vocês usarem a linha, né? O kit, o esfoliante. Depois vocês vêm com o Milagre dos Pés. E depois vêm com ele. E bota uma meia. Faz isso por uns 10 dias. Vocês vão ver como é que vai ficar o seu pé. E também tem aqui catálogos. Ó, eles mandaram os catálogos novos, né? Ó, o que tá valendo agora. Esse daqui é o julho, agosto e setembro com muitos lançamentos top. Eu não gravei pra vocês, né, gente? Mostrando o lançamento. Vocês ainda querem? Se vocês ainda querem, bota aqui nos comentários que eu gravo essa semana e já posto essa semana pra vocês mostrando somente o lançamento dessa nova campanha aqui, dessa nova campanha aqui da Abelha Rainha. E pronto, meu amor! Essa foi a comprinha das comprinhas da Abelha Rainha pela Vitória Distribuidora dessa vez. Um beijo, pessoal da Vitória. Sempre muito atenciosos, maravilhosos. Sempre chegam na data certa. Sempre chegam, assim, com muito carinho. Eles são muito carinhosos com a gente. Nós, né, revendedores, são muito maravilhosos. Então é uma distribuidora que eu indico de olhos fechados. Faz três anos que eu trabalho com a Vitória Distribuidora. Foi a minha primeira distribuidora da Abelha Rainha e não parei mais. A Abelha Rainha, eles trabalham com a Abelha Rainha, com a Lúcia, com a Luzon. E tem uma outra também que elas trabalham. Então, assim, é só você entrar em contato, vocês que gostam de catálogo, que vende bastante de catálogos, entrar em contato com eles, porque eles são maravilhosos, tá bom? E é isso! Se inscreve no canal se você gostou. Deixe nosso like do amor maravilhoso. Vai no Instagram pra gente conversar um pouquinho mais. Eu vou postar umas fotinhas lá também no feed. E é isso, meu amor. Um beijo nesse coração lindo, cheiroso, maravilhoso. Amigo, amado da minha vida. E a gente se encontra amanhã no próximo vídeo. Te espero, amiga. Um beijo e até lá. Amigo, amado da minha vida.